Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. Hoje, no dia 2 de abril, se celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em homenagem a essa data, eu trago um livro que é a biografia de uma cientista autista. Nós temos esse livro em inglês e esse mês ele está sendo lançado no Brasil pela editora N-Versos. Eu queria agradecer demais o pessoal da editora N-Versos por ter me autorizado a contar essa história hoje de uma mulher revolucionária que, apesar de enfrentar muitos obstáculos ao longo de sua vida, definiu como sua missão educar as pessoas sobre duas coisas, a importância de tratar os animais com compaixão e o autismo, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo ela mesma. O livro de hoje se chama A Menina que Pensava por Meio de Imagens e é a biografia da Temple Grandin, escrito por Julia Finlay Mosca e ilustrado por Daniel Reilly, traduzido por Richard Sanchez e publicado no Brasil pela editora N-Versos. Quem apresenta o episódio de hoje é a Lavínia, que toda noite escuta o podcast e se esforçou muito para gravar esse áudio. Lavínia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme para você. E vamos lá ouvir o que a Lavínia tem a dizer? Se você já se achou estranho, se já se sentiu inferior, até querer desaparecer, se não se encaixa muito bem, há alguém que você precisa conhecer. O nome dela é Temple Grandin. Prepare-se, pois vamos contar a história real de uma garota da fazenda. Era um dia quente de verão, em Boston, nos Estados Unidos. A família toda festejava, pois a pequena Temple havia nascido. Ela era mesmo incomum, singular desde o princípio. Adorava girar em círculos e prestava atenção a qualquer tipo de rodopio. Mas certas coisas ela não suportava, como barulho muito alto ou uma luz muito clara. Isso sem falar de lugares lotados, como todas as metrópoles ou qualquer grande cidade. Um vestido enfeitado ou uma etiqueta no colarinho podiam fazê-la se coçar e se repuxar para todo lado. E sabe do que mais ela não gostava? De abraços muito apertados. A pequena Temple era tímida e solitária, mas quando ela se irritava, quando o cansaço e a frustração era o que predominava, vinha um chilique que ninguém suportava. Chutes, murros, berros, urros. Ainda assim, até os três anos, nenhuma palavra ela falava. Ela nunca terá uma vida normal, era o que diziam a toda hora. O cérebro dela não funciona direito, você deveria mandá-la embora. Mandar embora, minha pequena Temple? Jamais! Sua mãe sempre afirmava. Nós vamos dar um jeito nisso e vocês vão se arrepender do que disseram. Embora fosse um pouco frustrante, Temple tinha professores especiais para ajudar e com o empurrãozinho deles, a pequena Temple começou a falar. O que as pessoas diziam sobre o cérebro dela? Na verdade, era só autismo. Ela era diferente e não inferior. Todos concordaram. É melhor nos corrigirmos. Como a maioria das crianças, adorava sorvete, mas seu jeito de pensar era o que a destacava. Não importava o assunto, uma mosca, por exemplo, disparava em sua mente dezenas de imagens ao mesmo tempo. Quando começou a ir à escola, digamos que não foi brincadeira. As outras crianças a insultavam e diziam todo tipo de asneira. Elas aporrinhavam a pobre Temple e para tirá-la do sério bastava pouco. Riam só porque ela repetia tudo de novo e de novo e de novo. Olhem para ela! E de novo e de novo e de novo. Até que um dia ela revidou. Pois é, ela perdeu a paciência a certa hora. Jogou um livro em outra criança e acabou sendo expulsa da escola. Ninguém de fato compreendia aquela menina, nem um pouco. Mas também era verdade que ela não entendia os outros. O melhor no momento, disse sua mãe, é passar um tempo fora. Se quer saber, viver na fazenda não era nada chato, uma vez que os porcos nunca criticavam seu penteado. Que lugar incrível era aquele! Quando ia ao curral, encontrava as vacas, animais tão gentis que não se importavam com palavras. Observando suas novas amigas, percebeu que com elas partilhava uma vantagem. Estas vacas são como eu, pensam por meio de imagens. No outono, em uma nova escola, Temple teve menos contratempos e encontrou um professor que a ensinou. Quando descobriu seu verdadeiro talento, nada nem ninguém vai conseguir segurá-la. Você é ótima em ciências e vai voar como o vento. Aquele professor estava certo. Uma porta se abria naquele momento. É então, uma máquina, Temple inventou. Era como algo de que se lembrava. Uma invenção que, mesmo sem braços, abraçava com tábuas quem nela entrava. Funcionou! Ela conseguiu! Tinha criado sua própria máquina! E assim como ocorria com as vacas, a máquina de abraços lhe deixava mais calma. Só o mesmo especial, ela pensava. Como uma estrela bem radiante. Minha atenção aos detalhes vai me levar mais adiante. Em seus estudos, ela descobriu fazendas que não tratavam bem os animais. Vou ajudá-los, ela disse. E criou soluções mais cordiais. Então, aconteceu algo muito legal, que mudou sua vida outra vez. Ela foi para a universidade. E mais que um diploma, ela conseguiu três. Embora naquele tempo, as mulheres não fossem especialistas em fazendas, de jeito nenhum, isso deteria Temple, que nesse ramo se tornou uma lenda. Assim, ela seguiu seu caminho. Sem remorsos. Rumo ao topo. Às vezes, até sentia medo. Porque tudo era novo. O mundo pode ser mesmo assustador. E certas pessoas nem sempre são gentis. Podem querer ignorar você ou suas ideias. Mas Temple estava determinada a ser feliz. Ela persistiu nos estudos. Daquele caminho não ia sair. Aprendeu porque o gado anda em círculos. E o que faz ele mugir. Aperfeiçoar fazendas era sua meta. E ela não desistiu em nenhum momento. É preciso gentileza no trato com os bichos. Sei muito bem que eles têm sentimentos. Devagar e sempre. Foi como ela seguiu. E assim mudou a visão de muita gente. De fazenda em fazenda, ela pôde criar projetos inteligentes. E de boca em boca, sua fama ia ficando cada vez maior. Tem um Paul Grandin? Ah, claro que com isso. Dos profissionais da área, é a melhor. Foi por essas e outras que ela recebeu prêmios e honrarias. Fizeram até um filme sobre ela. Veja só quem diria. Que a garotinha que quase não falava. E era ignorado todo instante. Trabalhou duro e perseverou. Se tornou uma grande palestrante. Hoje, ela espalha esperança. Com seus discursos e histórias. E pelo mundo todo, as pessoas aprendem que a vida não é feita só de glórias. Toda pessoa é especial. Pois a mente de cada um é singular. O mundo precisa das ideias de todos para se tornar nosso verdadeiro lar. Então, aqui fica a lição. Quando se sentir estranho ou de baixo astral, lembre que ser diferente é exatamente o que torna você tão especial. Não deixe que vaias ou ofensas levem você ao fundo do poço. Faça como a tempo. Levante-se. E suba cada degrau em direção ao topo. E aí, gostaram da história? Esse livro é muito legal porque no final tem as fotos reais da tempo. E tem uma biografia mais longa contando mais detalhes da história dela. E tem também uma cartinha que ela escreveu especialmente para os leitores do livro. Um trechinho da carta diz assim. Se você tem interesse em ser um cientista como eu, busque novas formas de olhar para as coisas com microscópios e telescópios. Explore a natureza, bote a mão na massa e faça seus próprios experimentos científicos. E continue a aprender, principalmente com seus próprios erros. Assinado Temple Grandin. O livro de hoje se chama A Menina que Pensava por Meio de Imagens A História da Cientista Temple Grandin. Escrito por Julia Finlay Mosca, ilustrado por Daniel Riley, traduzido por Richard Sanchez e publicado no Brasil pela N Versinhos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais! Legenda Adriana Zanotto